Olá, ovelhinhas, a paz do Senhor Jesus e uma boa tarde. Agora são 15 horas e o horário oficial da nossa oração de quebra de maldição. E é claro, essa das 15 nós clamamos e pedimos a Deus que venha cancelar toda a inveja. O mal que existe é real e precisa que eu e você venhamos a nos posicionar contra ele. Enquanto estivermos vivos, nós vamos nos posicionar contra a inveja. Na nossa casa não entra, no nosso trabalho não entra, vai ter invejosos ali, mas não pega, não toca. Deus está mandando te falar, não pega e não toca. Em você não, porque a proteção de Deus está sobre a sua vida. Eu peço a você que compartilhe essa oração das 15 horas contra a inveja com todos os seus amigos e familiares, copiando o link e enviando para eles. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativando as notificações, clicando no sininho e depois na palavra todas. Amém? E deixa o like antes de sair para fazer o canal crescer em nome de Jesus, tá? Estamos em plena campanha, em plena campanha de quebra de maldição. E hoje nós entramos num jejum poderoso desde a meia-noite de ontem. E foi até o meio-dia uma batalha, amados. Mas você pode ter certeza que esse jejum vai ter resposta na tua vida. Ah, nosso Deus não falha. Nosso Deus é poderoso, tá? Eu quero que você prepare o seu olhinho. Eu vou consagrar agora. E nove da noite nós vamos usar esse olhinho. Um de tudo. Você vai ver, hoje já vai ter gente sendo abençoada por causa dessa unção. A unção, ela é poder. O óleo representa o Espírito Santo, representa a riqueza, prosperidade. Foi através do óleo que aquela viúva ficou rica. O óleo brotava de dentro da casa dela e ela encheu as vasilhas. O óleo representa a cura, porque a Bíblia manda ungir o doente e ele será curado. Vai preparando o olhinho, que eu vou consagrar agora. E às nove da noite a gente vai usar esse óleo. Prepara o seu copo com água também, tá bom? Aqui em Miquéias, no capítulo 2, eu quero até que você... É um versículo só, que você medite nisso. Deus vai falar algo com você. Ele fala assim, o povo dele aqui estava querendo desistir, querendo parar a caminhada, sabe? Parar no meio de um caminho. E Deus falava, não. Não tá na hora. Não é hora de parar, não é hora de se acampar, não é hora de desistir, não é hora de jogar a toalha, não é hora de descansar. Não é hora. Vai chegar a hora, mas não é a hora. Os inimigos estão aí nos nossos calcanhares, espreitando. Ele diz assim, no versículo 10, Levantai-vos e ide-vos embora, porque aqui não é lugar de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga, Eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, Será este tal o profeta deste povo. Profeta falso. O povo estava cercado pelo inimigo, Cheio de falsos profetas no meio, E querendo parar e descansar. E Deus falou, não. Agora não. Agora não é hora de descanso. Deus manda eu falar pra você. Não pare de lutar. Não baixe a guarda. Não descanse. Sua vitória está mais perto do que você imagina. Agora é hora, sabe do quê? Seguir em frente. De continuar caminhando. De continuar lutando. Ainda que você não esteja vendo nada. Continue, porque você está perto da sua vitória. Deus manda te dizer. Receba essa palavra no seu coração. Vamos orar? Pega o seu olhinho e o seu copo com água. Pai, em nome de Jesus, que palavra poderosa. Não é hora de parar. Não é hora de descansar. De armar tendas. Não. Temos que continuar caminhando e lutando, Porque a nossa vitória está chegando. Faz o teu povo entender isso, meu Pai. Quebra, Pai, toda a maldição da vida do teu povo. E cancela toda a inveja, cobiça, olho gordo. Faz com que o teu povo seja feliz, Jesus. Eu te peço. Aqui está nas nossas mãos a água e o óleo, Pai. Consagra a nossa água. Quem beber da água tenha toda a maldição quebrada. E através desse olhinho, meu Pai, cura, enriquece, prospera, liberta. Tudo que eles ungirem com esse óleo, meu Deus, eu declaro que está consagrado e abençoado. O doente será curado. As dívidas serão pagas. Tudo muda. Porque esse óleo está consagrado e ungido. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga Amém. Beba a sua água e seja abençoado. Glórias a Deus, amado. Está aqui, os nomezinhos que serão lidos na live hoje das nove da noite. E já inseridos no óleo. Esses aqui são aqueles que cumpriram o voto da quebra da maldição, do Salmos 27. E são fiéis a Deus no dízimo, tá? Estamos abençoando para que eles cresçam mais ainda em nome de Jesus. Nove da noite vai ser forte como são, hein? Não falte. Deus te abençoe. Se precisar, é só chamar.